Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vai vacinar, vai vacinar, vai vacinar 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 E agora, não precisa se preocupar Hoje o passado da hora Eu não vou mais te cruzar Eu não vou mais te cruzar Nem tô foco em roda Você tem a mania de ir pra odia Só quer vacinar Você vai pra folia, quer dar no vacia Não vem do mar Vai vacinar, vai vacinar 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 Fiquei reflorando pra voltar o nosso lar Ao outro lar Guarde a língua na boca Sua festa é com força como pode ter razão Se foi você que me pediu perdão Se foi você que me pediu perdão Eu sou, eu sou Se você anda falando Se eu confio morando pra voltar o nosso lar Ao outro lar Guarde a língua na boca Sua festa é com força como pode ter razão Se foi você que me pediu perdão Se foi você que me pediu perdão Se você anda falando Eu sou eu que pediu perdão Eu sou eu que pediu perdão Se foi você que me pediu perdão Eu sou eu que pediu perdão Eu sou eu que pediu perdão Eu que pediu perdão Música Música Música